Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Hoje nós vamos acompanhar algumas previsões feitas aí pelo Caio Vidente, é isso mesmo. Mas antes, quero dar aquele recadinho que eu dou em todo o começo de vídeo, né gente? Porque é muito importante aqui para o nosso canal. Se você está chegando pela primeira vez aqui, não é inscrito ainda, perde tempo não. Passa aqui embaixo, se inscreva, ativa as notificações, deixa seu like e me conta, eu quero saber até onde meu vídeo chega, então me conta qual é seu estado, de onde você está falando, qual é sua cidade, coloca aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Então vamos acompanhar as previsões trazidas aí pelo Vidente Caio, falou sobre vários assuntos, são previsões bem interessantes, então vamos acompanhar aí tudo o que o Caio Vidente tem para nos dizer. Roda o vídeo aí. Tá bonito, tá bonito. Tá bonito, tá um dia bonito aqui. Tem sol hoje? Sol, tá legal. Aqui em São Paulo o tempo mudou, sabe, de ontem para hoje, hoje está nublado, sabe, aquele dia cinzento. Está começando a esfriar, acho que vai vir frio por aqui. Eita, aproveita, aproveita, porque foi muito calor, né, gente? É. Então aproveita aí o frio, né, para dar um time aí do calor, e o ano, como o André falou, está passando rápido, daqui a pouco a gente já está no verão de novo, gente, a gente está no meio do ano, né? Os antigos falam assim, mês minhou, mês findou. Então quando a gente chega no meio do ano, é um passo, assim, para o final de ano. Daqui a pouco a gente está comemorando o Natal, eu amo essa época de Natal, viu? O Natal, ano novo, ai, eu gosto. Dezembro. Passa muito rápido, né? Parece que o Natal foi ontem, né? O dia primeiro de janeiro foi ontem, já estamos, passamos do, quase passando do meio do ano, né? Em julho já praticamente. Com certeza, dá para fazer previsão de BBB aqui, gente. É, lembra. E logo tem outro BBB também de novo, passa muito rápido, né? É verdade. É, pois é, passa muito rápido. Aproveita então, Caio, fala um pouquinho aí do mês de julho, né? Segunda-feira já é julho. O que você vê aí para o mês de julho? Vamos ver aqui como é que está o mês de julho, mês 7. Vamos ver aqui o que é que se diz aqui, como será. Mês 7, como está a energia do mês de julho, os próximos acontecimentos. Olha, mês de julho, mês 7, um mês muito propício para... As pessoas têm que ter muito cuidado para não ter problemas nos seus relacionamentos de um modo geral, né? Tudo que envolve afeto, afeto em família, afeto em amizade, afeto no relacionamento íntimo. Então, ter muito cuidado porque é um mês que as pessoas vão estar com uma sensibilidade maior, né? A gente está dentro do período do mês de câncer, que é um mês que tem uma ligação muito forte com a lua, né? E a lua, ela mexe muito com o sentimento, mexe muito com o humor, com o sentimento, com as emoções. As pessoas vão estar com o sentimental mais afetado. Então, é aquela coisa, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente diz para o outro, porque aquilo que você disser para o outro, ele vai sentir de forma triplicada no mês de julho. E aí isso pode trazer problemas, separações, rompimento, afastamento, seja de amizade, seja no relacionamento íntimo. Então, precisa ter um pouco de cuidado aí em relação a isso, tá? Principalmente você que está conhecendo alguém, que está no momento de conquistar, de conhecer. Então, você tem que ir com calma, tem que ir com tranquilidade, não pode se deixar levar pela ansiedade, querendo tudo para ontem, até porque para um afeto acontecer, ele é construído, né, gente? O afeto é construído com presença, com convivência, e aquilo vai crescendo, vai se fortalecendo. Então, a gente tem que ter paciência. E o tempo do outro nem sempre é o tempo da gente. Aqui mostra também, no mês de julho, é um mês que as coisas vão ficar um pouco devagar, né? Então, em situações apapeladas, documentações, toda essa parte burocrática já é burocrática, né? E no mês de julho vai ser mais lento ainda essas coisas de acontecer. Então, não estou achando que o mês de sete vai ser um mês, assim, muito favorável para resolver pendências, questões que envolvem documentações. Vai ser um mês mais devagar. Algumas pessoas podem até resolver isso ali, ou lá, mas a maioria vai ter um pouco de dificuldade. Vai perceber essa dificuldade, tá? Isso para o mês sete. Aqui mostra também que é um mês muito importante, ó, para você usar da sua razão, cautela, em tudo que você for fazer, empreender. E faz total sentido, né, gente? Total sentido. Por quê? As pessoas vão estar com o sentimento e o emocional aflorado. Então, você precisa o quê? Equilibrar razão e emoção. Então, aqui, deu essa cartinha simbolizando a razão e você, com ela, você conseguindo vencer melhor as demandas e os desafios, tá? Mês muito bom, muito favorável para você estar em família. A que mostra também é um mês, assim, que as pessoas precisam ter um pouco de cuidado para quem vai viajar, né? Ter um pouco de cuidado, porque a gente está apontando lá fora do Brasil, né? Eu acredito que, no exterior, eu acredito que pela Europa, Europa... Vai haver, assim, problemas de virose, alguns problemas... Apesar de ser verão lá, mas alguns problemas, sabe? Não sei se é uma virose, uma gripe, coisas nesse sentido. Então, quem viaja para fora, tem cuidado, porque pode viajar e voltar precisando de cuidar da saúde, tá? Então, aqui está mostrando isso. Olha aí, vocês precisando de cuidado emocional de vocês. É um mês bom para empreender, você que é empreendedor, empresário, vai ser um mês bom para isso. E aqui mostra também que vai ser um mês bom para casar, para quem está noivo, noiva, pode estar aí casando, né? E um mês muito importante também, para a gente fechar aqui, para vocês estarem cuidando aí da espiritualidade de vocês. Se conectar mais anjos de goleza com vocês, se conectar, aproveita as férias para cuidar do espiritual. Tá bom, então. E o pessoal que está nos assistindo, gente, tiver algum assunto que vocês queiram saber aí, um famoso, uma pessoa pública, ou algum assunto, escreve aí nos comentários, tá? Que eu vou lendo também, pode ir colocando o que vocês querem falar, ó. O Tetão Bolado, ele perguntou o seguinte, Caio, fala do Davi e da Jaqueline, eles estão juntos em Parintins, acha que pode virar um casal? O Davi do BBB e a Jaqueline, que ganhou a Fazenda o ano passado, né? Eles já tiveram um encontro em uma festa junina em junho, foi em junho, né? E aí, agora, ele falou que eles estão juntos lá, será que pode se tornar um casal? É o Davi e a Jaqueline, né? A Jaqueline, que ganhou a Fazenda o ano passado. Olha, de fato, aqui mostra, né, a viagem, eles viajando, caminhos abertos, uma viagem agradável. É, mas aqui não mostra, assim, aspecto bom. Inclusive, pode haver até desentendimento entre eles dois. Tá. Então, possivelmente, não vira um casal, então? Não vira casal e ainda tem possibilidade de desentendimento, alguma chateação, algum estresse, algum clima chato, aí desagradável entre eles dois por lá. Já que a gente tá falando no Davi, essa semana ele falou aí nas redes dele que ele pode ter um programa na Globo. Você vê que esse programa vai acontecer? Isso é verdade ou é uma... ou não faz sentido isso aí? Ele comentou isso? É, ele disse que pode ganhar um programa na Globo. Eu acho difícil, né? Não, não tô percebendo ele com o programa na Globo, não. Não. Não, não tô percebendo. É coisa que ele tinha de expectativa, de ansiedade. Mas... Não. Ah, tá. Imaginei mesmo. Esse documentário, né? Que nem ele esteve presente no documentário. Foi uma coisa que a Globo queria investir e que, pelas circunstâncias, frustrou o que a Globo tinha em mente, né? É. É isso mesmo. E se tiver mais alguma coisa que vocês queiram saber, pode escrever aí nos comentários. Obrigado. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal. Bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Hoje nós vamos acompanhar algumas previsões feitas aí pelo Caio Vidente. É isso mesmo, ó. Mas antes, quero dar aquele recadinho que eu dou em todo o começo de vídeo, né, gente? Porque é muito importante aqui pro nosso canal. Se você tá chegando pela primeira vez aqui, não é inscrito ainda, perde tempo não. Ó, passa aqui embaixo, se inscreva, ativa as notificações, deixa seu like e me conta, eu quero saber até onde meu vídeo chega. Então me conta qual é seu estado, de onde você tá falando, qual é sua cidade. Coloca aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Então vamos acompanhar as previsões trazidas aí pelo Vidente Caio. Falou sobre vários assuntos. São previsões bem interessantes. Então vamos acompanhar aí tudo o que o Caio Vidente tem pra nos dizer. Roda o vídeo aí. Fala um pouquinho dessas queimadas que estão acontecendo aí na região amazônica, né? Tá bem intensa por causa da seca. Você vê que isso vai piorar? Vai ter mais ou não? Essas queimadas aí, né, gente? Eu fico tão preocupado com isso. Porque quem vai sofrer é a próxima geração, né? Olha, aqui mostra que ainda tá uma situação bem complicada, tá? Para haver mudança, precisa haver investimento financeiro nisso tudo. E não tá tendo o suficiente, é o que aqui tá mostrando. Aqui mostra que deve ser, provavelmente pode acontecer algum tipo de união com autoridades do exterior que podem estar mandando ajuda para o Brasil para poder combater tudo isso daí. Então acredito que o Brasil terá ajuda, né? E que de fato precisa muito dessa parte material, desse investimento para poder melhorar. E não tá tendo. Sem investimento nisso não dá. Não é só você cuidar da segurança ali para evitar as queimadas, para que não aconteça, batendo crime com as queimadas. Não é apenas isso. É investir, né, talvez em alguma tecnologia, em alguma coisa que possa estar auxiliando aí no bioma, né, da Amazônia. Então tem que ser feito aí, injetar aí tecnologias, cientistas aí bem engajados, que tenham aí um conhecimento, que possa favorecer a Amazônia de uma forma mais rápida, precisa, para que de fato haja uma mudança significativa. Porque não dá para ficar esperando naturalmente aquilo florir, voltar a crescer. Não, não é só isso não. Tem que ter muito investimento, muito. E quanto mais melhorar esse investimento, mais sai caro, hein? Mais vai sair caro, porque o prejuízo vai estar maior, e aí mais caro que vai ser. E você vê que essas queimadas, né, que estão acontecendo agora, pode ser uma coisa criminosa? Porque a gente sabe que tem muitos fazendeiros que às vezes não podem desmatar a mata lá e mandam colocar fogo, né? E aí conseguem desmatar, né, através do fogo e utilizar a terra. Você vê que isso aí é algo criminoso, que está acontecendo de propósito? Também. Também. Não na proporção que estava, mas ainda se tem, infelizmente. Entendi. Tá bom, então. E deixa eu ver aqui, o Tetão colocou mais uma pergunta aqui. Davi é ciumento. Fala da Mabelle. Acha que esse casal vai dar certo? Vão morar junto em São Paulo? Matheus e Isabelle, ele quer saber se eles podem ir morar juntos em São Paulo. Matheus e Isabelle. Isso. Tem, sim, possibilidade de morar juntos, sim. Tem, sim. Ainda vai levar um tempinho, não estou percebendo isso acontecendo agora, 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 mas tem chance, sim. Aqui mostra aspecto positivo para isso. Tá. E você vê que eles podem ter filhos juntos, alguma coisa assim? Sim. Pode. Então. Sim, né? Eles morando juntos, né? Fazendo por onde dá certo, porque aqui mostra aspecto bom. Agora, claro, vai depender de como cada um vai se conduzir com o outro para fazer por onde dá certo. Se der certo, morando junto, com o tempo, claro, pode se enveredar por esse caminho aí de um possível filho. Não estou percebendo eles tendo filhos agora. o que eu estou dizendo é que há uma possibilidade. Aqui eu não estou dando previsão. Eles tendo filhos. No momento, não estou tendo filho no caminho deles. Eu só estou dizendo que tem aspecto positivo para isso. Tá bom. Tá bom. Então, e fala um pouquinho do presidente Lula, Caio. Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ver aí como é que está os caminhos dele. Então, eu vejo aí a possibilidade de uma mudança aí, né, para o Lula, tá? Alguma viagem que ele... Alguma viagem dando para trás, ele vai sim fazer algumas viagens ainda, claro, né, mas vai receber que ele tem aí que ele vai ligar para agora. Entende? Então, por exemplo, vamos supor que na agenda dele ele tenha três viagens que ele vai fazer. Tem uma que não vai acontecer. Por alguma razão, por algum motivo, tá? já teve momentos de eu botar aqui as cartas, a segunda pula, não estava muito bom o relacionamento. Acho que devem ter conversado, não tem entendido de alguma forma. Aqui mostra que ele e a Janja no momento agora está bom, tá? E aqui mostra uma possível auxílio, algum apoio, alguma parceria entre ele e a Janja. Olha, pode ser que ele aí foi aí para ela entrar na política em algum cargo. É, então ela pode se candidatar a alguma coisa em próximas eleições. De repente, sim. De repente, sim. Tá? E aqui mostra também alguma notícia, assim, de a possibilidade de alguma criança vir a nascer na família dele ou dela. Alguma notícia aí de criança vindo. Deve ser neto, né? De um ou outro, talvez. Exatamente. É bem... Tá? Tá. E questão da saúde dele, você vê que pode ter algum problema aí? Saúde, ele tem que cuidar muito da saúde aí da próstata, tá? Pode ter algum problema, então, precisa cuidar. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Hoje nós vamos acompanhar algumas previsões feitas aí pelo Caio Vidente, é isso mesmo. Mas antes, quero dar aquele recadinho que eu dou em todo o começo de vídeo, né, gente? Porque é muito importante aqui para o nosso canal. Se você está chegando pela primeira vez aqui, não é inscrito ainda, perde tempo não. Passa aqui embaixo, se inscreva, ativa as notificações, deixa seu like e me conta, eu quero saber até onde meu vídeo chega. Então, me conta qual é seu estado, de onde você está falando, qual é a sua cidade, coloca aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Então vamos acompanhar as previsões trazidas aí pelo Vidente Caio, falou sobre vários assuntos, são previsões bem interessantes. Então vamos acompanhar aí tudo o que o Caio Vidente tem para nos dizer. Roda o vídeo aí. E fala um pouquinho do Bolsonaro, o que você vê aí para ele? Jair Messias Bolsonaro, vamos ver como é que estão os caminhos dele. Aqui nós estamos fazendo alianças, parcerias fortes, tá? Pessoas que o apoiam, mas aqui mostra, assim, apesar do apoio, os caminhos dele não estão com aspecto de boas energias nos caminhos dele. Aqui mostra algumas dificuldades, alguns cortes, tá? Então, assim, eu percebo pessoas querendo fazer parceria com ele, tá? Fazer alguma aliança aí, ele ainda influenciando na política de alguma forma, tá? Apesar de, por enquanto, no momento ele está inelegível, aqui mostra ele ainda influenciando fortemente. E, como eu falei, alianças e parcerias. Todavia, apesar disso, aqui mostra que as energias não estão muito boas nos caminhos dele, mostra obstáculos, dificuldades e alguns cortes vindo aí para ele, tá? Então, do mesmo jeito que tem pessoas se aliando, tem outros que estão rompendo, cortando relações, porque estão inseguros disso prejudicar o seu partido, a sua carreira, ou de conseguir algo aí politicamente falando, né? Então, tem uns que têm total segurança que podem ter grandes chances de ter o auxílio dele. Outros já não sentem isso, né? Talvez por ele estar inelegível, talvez por ele não está tão atuante assim, né? Mas é o que ele está mostrando. Então? Isso aí, tá? E aqui mostra também que na parte material financeira ele é muito preocupado, ele é muito preocupado, acredito que aí pode ter questões judiciais, questões podendo dar problema, coisas envolvendo dinheiro aí, ele pode ter problema aí. com a justiça e ele está preocupado com isso. Eu acho que deve estar acontecendo alguma coisa aí que pode vir a explodir aí, hein, gente? É. Mas você acha que pode ser uma prisão, alguma coisa assim, ou não vai chegar a esse ponto, não? No momento... Indo para o hospital, você vê que pode ter algum problema em relação à saúde dele? Sim, ele pode sim ter problemas na área da saúde dele. Parou um pouquinho. sim, ele pode ter alguns problemas na área da saúde dele. A área que eu percebo que ele, no momento, tem mais, assim, fragilidade é na área cardíaca. Tá. Mas nada, assim, grave, então, assim, tão grave, hein? Não, no momento, eu não estou percebendo nada grave acontecendo com ele, vindo a óbito, nada nesse sentido. Agora, ele tem uma certa fragilidade na área cardíaca é a área que ele precisa ter mais cuidado, fazer sempre exame, saber como é que está, evitar estresse muito forte, né? Tem que ter um cuidado com isso. Tá. O Caio, fala seus contatos aí para consulta, quem quiser fazer consulta com você, como que te procura? Então, meus amores, quem quer consulta comigo é pelo Verdinho, o André também, eu acredito que já colocou aqui para vocês também o meu contato, é o DDD 819-9898-8275, o meu contato também, uma forma fácil, simples de vocês conseguirem, é também entrar no meu Instagram, lá na minha bio, tem o link do meu cartão interativo, você clicando lá, vai ter vários botões, botão do meu Instagram, do TikTok, do YouTube e também do WhatsApp, então você que quer estar ajudando consulta, clica lá no verdinho, lá no WhatsApp e aí você pode estar tendo aí comigo uma consulta, é por vídeo chamada, pelo próprio WhatsApp, ou pode estar tirando dúvidas em questão de valores, como é que é, como funciona, então tudo por lá, pelo WhatsApp, quem não me segue no Instagram, vai lá, arroba caio.vidente, estou sempre fazendo lives, lives de cura, lives de previsão e também eu estou lá no TikTok, também, arroba caio.vidente, tá bom, gente? Quem não me segue no YouTube, vai lá também, caio.vidente, é tudo caio.vidente, não tem para onde se confundir, é tudo uma coisa... tem ponto, tem ponto, né? Caio.vidente. Isso. Tá. Nos outros, vocês tentam, se vai precisar do ponto ou não, mas no Instagram tem, caio.vidente. eu deixei aqui, tá, nos comentários, pessoal, teu WhatsApp, o Instagram, tá, gente? O teu Instagram aí, e pessoal, o que quiser, quer assistir a live depois, também no gravado, fica aqui embaixo também, só olhar aqui, tá? Para acompanhar o Caio no Instagram, o WhatsApp também, tá? Todas as informações aí, teve uma pessoa aqui que perguntou alguma coisa, peraí, deixa eu achar a pergunta, a Cris, ela que, eu pedi para você falar sobre o relacionamento de Álvaro e Gustavo Rocha, são dois influenciadores aí da, da internet, né? Álvaro e Gustavo Rocha, né? Isso. Aqui mostra uma situação que ou eles passaram, ou estão passando, de mentira, enganos, ilusões, tá? Então, mas é uma coisa que me parece que eles vão conseguir, é, se perdoar, se entender, e chegar a conversar, e se entenderem, tá? Aqui mostra uma mudança aí, vindo do caminho deles, é, mas, assim, apesar de eles estarem tentando se entender, aqui mostra uma situação também de ciúmes, de alguma das partes querer controlar o outro de alguma forma, isso pode gerar conflitos, desentendimentos, tá? E aqui mostra, existe, assim, também uma energia aí de falsidade também, há sentimento, mas há um pouco de falsidade, há um pouco de ciúmes, e eu acredito que uma das partes ainda vai se sobressair mais do que o outro, tá? E aqui mostra que eles ainda permanecem, sim, o tempo juntos, tá? Ainda permanecem, apesar de tudo, mas não vai ser um mar de rosas, não, tá? Aqui mostra ainda os conflitos podendo continuar. Tá. Tá bom, então. E vocês estão assistindo, se tiver mais algum assunto, algum nome que vocês querem saber, escreve aí nos comentários, tá, gente? Quem quiser mandar as perguntinhas de vocês, também dá tempo, deixo sempre aí uma pergunta 15... Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Hoje nós vamos acompanhar algumas previsões feitas aí pelo Caio Vidente, é isso mesmo, mas antes, quero dar aquele recadinho que eu dou em todo o começo de vídeo, né, gente? Porque é muito importante aqui para o nosso canal, se você está chegando pela primeira vez aqui, não é inscrito ainda, perde tempo não, passa aqui embaixo, se inscreva, ativa as notificações, deixa seu like, e me conta, eu quero saber até onde meu vídeo chega, então me conta qual é seu estado, de onde você está falando, qual é sua cidade, coloca aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Então vamos acompanhar as previsões, trazidas aí pelo Vidente Caio, falou sobre vários assuntos, são previsões bem interessantes, então vamos acompanhar aí tudo o que o Caio Vidente tem para nos dizer, roda o vídeo aí. Um pouquinho aí sobre o ministro Alexandre de Moraes, um geral para ele, o que você vê para ele aí? aqui mostra ele muito firme, nas decisões dele, no trabalho dele, combatendo o que ele acha que tem que combater, mudar o que precisa mudar, propor o que precisa propor, acatar o que precisa acatar ou não, então assim, ele muito firme, nos propósitos dele, uma pessoa de personalidade forte, de muita firmeza, tá? E mostra aqui também, alguns cortes aí, ele fazendo alguns cortes, hein? É. que vai haver desmonte aí de alguma coisa, viu, gente? Brevemente, vocês vão ter notícias sobre algum desmonte. Tá. Eu não sei dizer a vocês, assim, se é alguma operação que está sendo feita para desmontar alguma, alguma, eu não sei se tem a ver com alguma coisa, assim, criminosa, né, gente? Porque se ele vai cortar de alguma forma, então vai desmontar algo, é porque é algo que não está certo, né? Alguma coisa aí que está errada. Então a gente vai ter notícia aí em até três meses, hein, sobre isso. Ele vai desmontar alguma coisa. É um desmonta que vai acontecer, ele vai cortar sim. Tá. E questão dele continuar, e no cargo dele, né, que as pessoas sempre querem saber, ele continua por muito tempo? O que você vê? Previsão de saída, alguma coisa assim? Ele ainda continua sim, por um bom tempo. Continua. Tá. Tá bom, então. Ô, Caio, fala agora um pouquinho sobre o da Atena. Hoje parece que saiu uma pesquisa aí sobre as eleições de São Paulo, né, para prefeito, e parece que, segundo essa pesquisa, ele está com uma porcentagem, assim, bem alta, né? Lógico que pesquisa, às vezes, não é confiável, às vezes, uma pesquisa dá uma coisa na hora da eleição da outra diferente, né? Mas o que você vê, assim, esse campo político dele aí? Não estou percebendo essas coisas favoráveis de toda, não, hein? É. Hum, tá. Não. Mas você vê que ele vai entrar mesmo na política porque ele é pré-candidato, né? Quero ver na hora de entrar mesmo, ser candidato, ou ele vai desistir igual fez nos anos anteriores aí? Eu não estou percebendo firmeza, não. É. Ah, então ele pode dar para trás aí, como se diz. Pode. Ele tanto vai dar para trás, como se ele realmente tentar, não vai vingar. Ah, hum. É positivo para ele. Entendi. Ele é boa, sensacional. Sim. Tá. Questão da saúde dele, que esse ano ele teve problema de saúde, passou por, acho que, duas cirurgias. Você vê que está, pode ter mais algum problema. Como que está a saúde dele aí? Vamos ver aqui. Olha, a saúde dele está melhor, tá? A saúde dele está melhor, mas ele tem que ter cuidado com a área do pulmão, tá? A fragilidade na área do pulmão. Hum, tá. E questão dele continuar aí na TV, você vê que ele continua, pode ter uma aposentadoria, alguma coisa assim? No momento, eu não estou percebendo ele na TV, não. É. Então, pode ter um afastamento, alguma coisa assim? Pode sim. Hum, hum. Tá. Tá bom, então. O perfil Sintonia em Dia perguntou se o Trump vai vencer as eleições, né, nos Estados Unidos, acontece em novembro, é o Donald Trump e o Biden, quem vence e quem tem mais chance, né, está longe ainda, mas... Donald Trump, se ele consegue vencer. Não estou percebendo. Não. Hum, tá. Bem, eu não estou percebendo. É que está longe ainda, né, mas aí, quando estiver mais perto, a gente vai olhando, né, ver se muda alguma coisa, né, a princípio, então, é não. A princípio, não. Se fosse agora, ele não ganharia. Não ganharia. Hum, tá. Não ganharia. Hum, hum. Tá bom. Ô, Caio, fala agora um pouquinho da Eliana, né, hoje saiu a notícia de fato, a confirmação, que ela está na Globo, assinou o contrato, agora é confirmado, não é mais especulação. E aí, como vai ser o desempenho dela? Vai dar certo? Vai vingar na Globo? Gente, é Eliana, você me deu um frio na barriga Eliana na Globo, gente. É, pois é, já pensou? Ninguém imaginava, né, há um tempo atrás. Vamos ver aqui. Mas é, gente, até aquela, aquela menina, qual o nome dela? Teve até o aniversário dela agora recente, que tá lá com o Hulk, né? Ela era lá, né? A Lívia Andrade, tinha a cara do SBT, né? Ela comentou, né? Ela tava comentando lá que teve a pandemia, depois acabou a pandemia, ela voltou, aí o Silvio Santos já não tava mais lá, que ela tinha dito que ficaria com ele até o fim, mas ele já não estava mais. E pelo que eu entendi, ele meio que autorizou vá-se embora e tal. Aí ela foi, né? Então, assim, eu acredito que a Eliana também deve ser... praticamente dentro desse mesmo aspecto, né, André? Mas vamos lá. Aqui mostra que ela precisa ter muito cuidado com pessoas venenosas lá dentro, pessoas invejosas que já estão invejando ela antes dela entrar. Vixe! Aqui mostra um homem criando dificuldade pra ela, obstáculos dentro dela. a professora querida sabe? Aqui mostra isso. E aqui mostra como que ela precisando trabalhar algumas questões nela de adaptação. É como que ela tava dentro de um formato, ela vai precisar se adaptar algum tipo de formato. Aqui mostra a Eliana fazendo alguma viagem aí ainda antes de entrar na Google, ela viajando, curtindo, tá mostrando isso. Mas finalizando a carta da vitória, mostrando ela triunfando, sendo, né, dentro da emissora e podendo fazer um bom trabalho, sim, apesar de algumas dificuldades no começo. Hum, tá. Entendi. E a questão do que ela vai fazer, sabe? Muito se falou aí que ela pode apresentar aquele programa Caivete Sangalo fazia, o Demesc Singa Brasil, né, dos mascarados lá. Falaram que ela pode fazer isso, cada pessoa fala uma coisa, né, que ela vai ter o programa aos sábados, fala que vai ser isso. Você vê ela apresentando esse programa mesmo? Falaram também que a Sabrina pode apresentar esse programa, né? Então, ao certo, acho que vai ser revelado só no domingo quando ela vai dar entrevista no Fantástico, né? Mas, por enquanto, é um monte de especulação. Ih, eu nem sabia que ela ia dar entrevista no Fantástico já que era. É. É. Uhum. Vamos ver, vamos ver. Eliana. Caivete, eu sabia que ela tem grandes chances, sim, de entrar no Demesc aqui. É. Ah, tá. Tá mostrando que é favorável. Tipo assim, ela faria um bom trabalho. É. Tá. O pássaro aqui tá falando, o que é que o pássaro faz ali? É a comunicação, é a voz, né? Aqui veio, ó, essa cartinha aqui, tá? Pessoas que se vestem de alguma coisa lá, né? É. Tá? E aqui veio sobriando. Aqui veio mostrando aspecto muito positivo pra Eliana. Então, se de fato eles colocassem na mão dela o Demesc, ela ia fazer um excelente trabalho. Então, se tem alguém da Globo aqui, meu amor, coloque a Eliana pra fazer, porque vai arrasar, vai ser maravilhoso. E aí E aí E aí Tchau, tchau.